Olá, sou a professora Cadine e hoje vou contar uma história para você. Ela se chama a Menina do Vestido Azul. Era uma vez uma menina que morava numa situação muito precária. Sua casa faltava recursos, não era uma casa bonita. Ela quando ia para a escola não tinha muita vontade, então ia de cabelo bagunçado, toda amassada, toda suja, sem tomar banho, cheirando a chulé. Aí a professora dessa menina ficou pensando, preciso fazer alguma coisa por ela. Ela é tão inteligente, tão encantadora, não pode vir às aulas arrumadas desse jeito. Às vezes nem aprende direito por conta disso. Aí a professora, com muito sacrifício, comprou um presente para a menina e entregou a ela. Falou, abra só em sua casa. Quando a menina chegou em casa com o presente, ela contou para a mamãe que foi a professora dela que tinha dado, a mãe olhou e viu como era lindo, como era lindo o vestido azul que ela tinha ganhado. E ficou pensando, mas a minha filha não vai vestindo um vestido novo, tão bonito, desse jeito, né? Filha, vá tomar banho, vou pegar a tesoura, vou cortar as suas unhas. Hoje você vai ficar maravilhosa. A menina se arrumou toda, a mãe prendeu o cabelo, pegou pedaços de fitas, colocou em suas trancinhas. Ela era outra garota. Quando foi para a escola, todo mundo percebeu a diferença. Olha que vestido azul bonito. Olha como ela está bonita, cheirosa. Os cabelos arrumados, as unhas cortadas, os dentes escovados. É outra pessoa. Como ela está bonita. Aí, as crianças da escola ficaram comentando. E resolveram se arrumar também. Resolveram se cuidar também. Não podia ter só uma luna bonita. Aí, na escola, o professor falou, tá vendo como as pessoas podem ficar mais bonitas se a gente cuidar do lado de fora, a gente também cuida do lado de dentro. E continuou. Elas começaram a cuidar da escola. Não deixar lixo no chão. Não bagunçar. Tudo que tirava do lugar, colocava no lugar. E isso elas foram levando para casa. Aí, o pai dessa menina, no fim de semana, achou. Não posso ter uma filha tão bonita e tão arrumada e uma casa tão bagunçada. Acho que vou organizar a minha casa. Ele resolveu. Comprou uma tinta, pintou a casa do lado de fora. Arrumou o jardim, porque o mato já estava crescendo há muito tempo. Cuidou da cerca que estava quebrada. Aí, os vizinhos ficaram olhando e falaram, Nossa, agora a filha anda muito bonita, a casa arrumada, os pais andam impecáveis. Acho que vou arrumar a minha casa também. Começou a arrumar a sua casa. E assim foi com todas as casas da rua. O senhor prefeito, um dia passando por lá, viu como aquela rua era bonita, como ela era organizada. Mas tinha um defeito. A rua não era asfaltada. Resolveu ir lá e asfaltar a rua. Os vizinhos das outras ruas ficaram pensando naquilo e resolveram arrumar a sua casa também. E o prefeito foi asfaltando aquelas ruas também. E aí a gente pode parar para pensar. Tudo começou com o gesto daquela professora, que olhou diferente para aquela criança. E pensou nela como uma pessoa encantadora, que tinha algo mais para dar. Então, o que ela fez? O gesto dela não só mudou a vida daquela menina, mudou a vida daquela comunidade, mudou a vida daquela escola. Então, eu quero dizer para vocês, que vocês tenham gestos como dessa professora. Tenham um olhar para mudar a vida dessas outras pessoas. E saibam que tudo que você fizer de coração vai dar muitos frutos. Beijo, beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho